O senhor pode novamente repetir seu nome? É Valdemir Flávio Pereira Garreta. Parte 2 do interrogatório é ação penal 505-95-8650-2018-4047000. O senhor estava então relatando sobre o que não confirma no seu depoimento. Então, eu só gostaria que o senhor esclarecesse porque aqui é mencionado sobre aquele valor de 2 milhões e depois que o Debrecht realizou a entrega dos valores nos flats determinados pelo declarante pelo que o William retirou nos flats a encomenda e entregou no mesmo endereço na Faria Lima, aos cuidados de Felipe. Eu me confundi aqui sobre os episódios de 2011 da OAS, sobre o 1 milhão da OAS. O Paulo Mello vira e fala, não, nós vamos pagar, você me procura em novembro. Quando eu o procuro em novembro, ele diz que o Marcelo mandou não pagar. Eu no meu depoimento aqui estava muito abalado, eu errei ao afirmar tal coisa. Eu não recebi esse dinheiro da Odebrecht. Tanto que as planilhas não constam isso. E os próprios depoentes da Odebrecht, que por sinal, pela oportunidade, o único, nenhum deles eu conheci, nenhum dos executivos, pô, a Tite nunca vi na vida, certo? Eles próprios, nenhum deles relata que tratou comigo o pagamento, que fez a entrega de senha, que fez o mecanismo de entrega de senha. Eu aqui me confundi. Me confundi porque eu estava profundamente desestruturado. Tanto que o meu depoimento, a minha advogada está aqui, o delegado pode ser ouvido, foi aos prantos. E a continuação do depoimento, o restante que consta no seu depoimento, o senhor tem alguma outra retificação? O senhor confirma, então, no mais, o depoimento. O ministério público indicou como testemunha, se foram ouvidas, Eu pergunto se o senhor conhece essas pessoas e se tem alguma coisa pessoal para ligar contra alguma delas. Não, conheço, se não falhou a memória, das pessoas que o senhor falou, o Fernando e o Benedito. Sobre o Fernando eu já falei no meu depoimento, sobre o Benedito eu não tenho nada a dizer, se refere aos autos. Não tem nada pessoal para ligar contra nenhuma das testemunhas. Pergunto também se o senhor já foi preso ou processado alguma vez, fora esse processo. Não, preso ou não. Daniel, calúnia é criminal? Eu fui condenado uma vez por calúnia e difamação, eu chamei o ex-prefeito Celso Pita de Miliante, ele me processou e eu fui condenado a indenizá-lo criminalmente. O ministério público teria esclarecimento? Sim, senhor. Boa tarde, senhor Garretto. Primeiro, eu só queria fazer dois esclarecimentos, já que o interrogando mencionou. Primeiro, sobre o relatório das ligações telefônicas, os anexos, todas as ligações telefônicas estão discriminadas, então não há nenhum equívoco ali, todas as ligações que partiram do seu escritório ou do senhor, e qual o destinatário, está tudo minudentemente detalhado nos anexos desse relatório, só para que fique bem consignado. E segundo esclarecimento, o senhor fez uma acusação bastante grave, que eu reputo, falando que algum membro do ministério público, ou alguns membros, teriam dito para o senhor acrescer relatos no seu acordo de colaboração. Não, não foi isso, mas eu esclareço. Certo. Esclareço agora? Por favor. Não, primeiro, com relação aos telefones, o que eu disse é que na tabela, o jeito que a tabela é apresentada, todas as ligações da minha empresa, por exemplo, para o OAS, aparecem como Garreta Matheus Coutinho, Garreta Léo Pinheiro, e necessariamente não fui eu que fiz as ligações. Sim, posteriormente está nos anexos desse relatório, estão descritas qual é o terminal, de onde partiu, o número do terminal, o titular. Sim, mas aí tem que ser feito um trabalho de crivagem daquilo que é da empresa para a empresa, do que é para a pessoa para a pessoa. Sim, isso está discriminado lá nos anexos. Posso ter me equivocado na leitura. Com relação, eu não afirmei isso não, doutora, o que eu disse, então, para ficar claro aqui, o que eu disse é que o Ministério Público, você está me referindo ao Ministério Público do Peru e digo que o daqui funciona, acredito que funcione do mesmo jeito, eles querem que os colaboradores apresentem o maior número de ilicitudes possíveis. O pessoal do Peru me perguntava, mas você presenciou conversas sobre acerto de corrupção? Eu falei, não, mas você tem certeza? Nunca ninguém comentou? É nesse contexto que eu estou falando. Eu não disse aqui que o Ministério Público me propôs que eu falasse coisas que eu não soubesse. Ele me perguntou se eu tinha algo a acrescentar sobre pessoas que eu citei nos meus anexos. Tá certo. Como a sua advogada já deve ter explicado, a formalização de um acordo, ele atende a determinados requisitos. Se o Ministério Público entende que aquilo ali não está atendendo a interesse público, o acordo é recusado, os anexos são devolvidos, e o Ministério Público desconsidera totalmente esses anexos que foram recebidos. Tenho certeza que a doutora lhe explicou qual é o procedimento. Sim, na época todo mundo lhe explicou. Inclusive o próprio Ministério Público. Exato. Sobre esse jantar que o senhor mencionou, lá em meados de 2011, com o doutor Léo Pinheiro e o doutor Luiz Carlos Afonso, tinha mais alguém além do senhor e deles dois? Eu tenho quase certeza que o doutor Antônio Carlos Matapires estava presente. Antônio Carlos Matapires, certo. Que era, dentro da divisão de trabalho dentro da OAS, o César Filho cuidava da construtora, e o doutor Antônio Carlos cuidava do empreendimento. Então toda a relação, fora o doutor Léo, com os fundos de pensão, com os projetos, eram conduzidos pelo doutor Antônio Carlos. Certo. O senhor disse também que esse jantar, antes desse jantar, o senhor Luiz Carlos Afonso relatou para o senhor o desejo de deixar a Petros, né, naquele ano. E que no decorrer do jantar, então, o doutor Léo ofereceu esse percentual do contrato da Torre Pituba para que ele permanecesse como presidente da Petros. Exato. Entendi direito o seu relato. É, isso é uma dedução minha. Certo. Não foi posto dessa forma. O senhor Luiz Carlos Afonso, ele continua até quando? O senhor tem conhecimento como presidente da Petros? Se não me falha a memória, até dezembro de 2013. Se não me falha a memória. O senhor, de alguma forma, participou, teve conhecimento de como que se deu a transição da presidência da Petros quando o senhor Luiz Carlos Afonso deixou a presidência? Não. Eu era assessoria de imprensa da Inverpar e da OAS, nós acompanhamos. Ficamos, era um assunto que estava no nosso radar como prestador de serviço. Certo. Conta uma mensagem que o senhor enviou para o senhor Léo Pinheiro em janeiro de 2014, faz parte dos autos, que o senhor pergunta para o senhor Léo Pinheiro News da Petros, nesse contexto da transição da presidência. E o senhor Léo Pinheiro responde para o senhor o Newton esteve com a graça, me ligou pedindo apoio, disse que gostou da conversa da moça, vamos ter reunião dos acionistas da Inverpar dia 23, então falei com o Luiz, me pareceu bem tranquilo. Tem uma corrente jogando contra o CC. Segundo o senhor Léo Pinheiro, o CC seria o senhor Carlos Costa. O senhor se recorda dessa troca de mensagens que o senhor teve? Recordo. Tinha uma disputa entre dois setores, um apoiava o Carlos, outro apoiava o Newton. E o doutor Léo acompanhava isso e eu também. Era do interesse da OAS saber quem ia ser. E o doutor Léo me pediu para acompanhar as notícias e assim que tivesse qualquer informação, passar para ele. Qual era o relacionamento que o senhor tinha com o senhor Carlos Costa? O Carlos Costa havia sido, na época da Prefeitura de São Paulo, o segundo do Luiz Carlos. Então eu o conhecia de lá. Quando o Luiz Carlos assume a Petros, acho que ele leva o Carlos Costa junto. Nesse período eu tenho muito pouco contato com o Carlos Costa. Eu passo a ter mais contato com o Carlos Costa quando o Luiz Carlos sai. Porque eu fazia como política de prestação de serviço conversar com os acionistas. Conversei com o Carlos Costa, acho que uma ou duas vezes antes dele assumir, por conta que a gente prestava serviço no metrô e era acreditado ao Carlos Costa a indicação do presidente do metrô. E aí a pessoa que era presidente do metrô era um cara que dava muito trabalho para a gente, porque no nosso relacionamento. Então eu falava assim, olha, se você tem influência sobre esse cara, diz que a gente é conhecido, mas esse cara não. Porque ele atrapalhava muito e depois eu entendi os motivos que depois de um tempo, que isso não ocorre só na área pública, ocorre na área privada, ele tinha um pleito que fosse empregado uma pessoa das suas relações pessoais, uma jornalista das suas relações pessoais, já que eu era prestador de serviço e assessoria de imprensa. Então as minhas conversas com o Carlos Costa num longo período foram sobre os problemas do metrô. E era o zero e o zero, doutor, que os acionistas, quando acontecia um problema, por exemplo, a OAS foi acusada de trabalho escravo na obra do aeroporto. Como a gente estava com uma equipe dentro da obra, acompanhando o dia a dia dos acontecimentos, os acionistas muitas vezes usavam a minha equipe para checar a versão que era passada pelos executivos para ver se a história batia. No metrô ocorreu uma vez, que uma senhora sofreu um acidente e a versão dos executivos não correspondia aos fatos, aos fatos que o meu pessoal lá no dia a dia apurou. Então eram os ervezeiros, os acionistas ligarem para perguntar. Aí eu saía perguntando para a minha equipe o que tinha acontecido. Certo. Depois que o senhor Luiz Carlos Afonso deixou a presidência da Petros, a empresa do senhor continuou prestando serviços... Para em Vepar, para todo mundo. Acho que para em Vepar até 2016. O senhor mencionou no seu interrogatório que acertado esse pagamento que o senhor Léo Pinheiro faria para o senhor Luiz Carlos Afonso, ele entregou um papel onde tinha uma conta anotada. O senhor sabe onde que era essa conta? Como eu disse para o excelentíssimo senhor juiz, eu mal olhei o papel. Eu fiz assim, pus no envelope e entreguei para o Matheus. Certo. O senhor também relatou que o Matheus lhe disse que uma parte, uma parcela do valor acordado teve que ser pagada em espécie. Isso. O senhor se recorda qual o valor que foi pago em espécie? Então, um milhão de reais, eu imagino que o valor, fazendo uma conta aproximada, era quatro milhões e pouco. Uma das parcelas ele pagou em dinheiro que foram entregues para um portador da OSC, eu não sei quem, para o William. O William entregou para o portador que o Luiz Carlos indicou. E que me causou estranheza o Luiz Carlos negar esse recebimento aqui. Certo. O William recebeu esse dinheiro nesse flat que o senhor mencionou que o William tinha. Foi isso? Imagino que sim. O senhor se recorda qual era o nome desse flat? Eu não vou me recordar, doutora, porque o William, ele tinha uma empresa de locação de flats. Então, acho que ele trocava, tendo a achar que é o que está nos autos. O Nailant. Mas o William, com certeza, vai poder esclarecer, porque eu não vivia esse dia a dia. O senhor alguma outra vez utilizou esse flat por intermédio do William para receber valores da Odebrecht ou da OSC? Referentes a Pituba, não. Referentes a outras obras, inclusive, no exterior? No meu termo de colaboração no Peru, eu relato. Certo. Isso foi da Odebrecht? Da Odebrecht. Da OSC não recebi. Da OSC eu recebi esse dinheiro através do William, recebi referente à campanha presidencial do Peru das mãos do Matheus no meu escritório. Quando o senhor foi ouvido na polícia e o senhor relatou essa entrega que o senhor falou que foi feita pelo Matheus, algum emissário da OSC para o William, o William entregou na Faria Lima, né? Isso. O senhor mencionou uma pessoa de nome Felipe e hoje o senhor mencionou uma pessoa de nome Jorge. Não, eu me equivoquei. A pessoa, na minha memória, o nome da pessoa é Felipe. Ah, Felipe. E só pela oportunidade, doutora, o William não tinha conhecimento de nada, das origens, quando ele só era um transportador, vamos chamar assim. Quando o senhor conversou com o Matheus a respeito dessa entrega em espécie de um milhão de reais, o senhor que passou o endereço, o horário de entrega, a data de entrega... Eu apresentei o Chaim para ele, o Chaim que tratou, que passou os dados para ele. Chaim, o seu chefe era o William Chaim. É, desculpa, que a gente só o chamamos de Chaim. O senhor disse também que não tem conhecimento de que uma parcela dos valores pagos no exterior ao senhor Luiz Carlos Afonso teria revertido em benefício do senhor Carlos Costa, né? Nenhum. Soube aqui lendo a denúncia. Certo. Com relação aos pagamentos que foram feitos no exterior, o senhor mantinha algum contato com o Matheus Coutinho para saber... Eu acho que o Matheus Coutinho uma vez me ligou, me ligou e eu retornei à ligação dizendo que o pagamento havia sido feito. Alguma vez o senhor conversou com o senhor Luiz Carlos Afonso, ele reclamou que os pagamentos não tinham sido feitos, que tinham sido feitos. Não. Não conversou mais sobre esse assunto com ele? Não. conversei com ele quando... Do episódio do pagamento do 1 milhão. Porque ele falou, não, não era isso que eu tinha combinado com o Léo. Eu falei, é, mas... Eles estão propondo desse jeito. Você decide como você quer. O senhor William Chahim, quando foi ouvido na polícia, ele mencionou que teria recebido uns valores e que teria entregue ao senhor na Avenida Faria Lima. A mim? É, está no depoimento do senhor William na polícia. Não. Não entregou a mim, não. Veja bem, porque ele recebeu... Acho que esse flat aí é no Itaim. Ele recebeu o dinheiro e imediatamente, no dia seguinte, levava para o portador do Luiz Carlos. Acho que tem um mal entendido aí. O seu relacionamento... Os valores que o Chahim recebeu e tratou comigo referente ao Peru, não referente à Pituba. Certo. Qual que era o seu relacionamento com o seu William Chahim? Olha, eu conheci o Chahim em 79. Nós éramos militantes do movimento secundarista. Ele morava no Sapopemba e eu morava na Vila Prudente, que eram bairros periféricos. A gente conviveu nesse período de pré-adolescência quase. Aí depois cada um foi cuidar da sua vida. nós não éramos nem de organizações que eram clandestinas à época no Brasil, isso era de 79. Aí ele passou... depois eu reencontrei ele gerente de garagem da CMTC no governo da Luzerondina. Aí depois eu o vi de novo, sim, esporadicamente, ele trabalhando numa campanha do PT. Aí depois, na época do nosso governo da Marta, ele virou empresário de ônibus e brigou com o secretário, teve uma coisa grave. Ele, inclusive, exigiu solidariedade das pessoas que estavam no governo, as pessoas ficaram do lado do governo, ele se afastou do PT e me procura em 2009, 2010, dizendo que estava com essa empresa de flat, se eu podia ajudá-lo. Isso daí não, acho que me procura em 2006, dizendo que ele estava agora com uma empresa de flat, se eu podia ajudá-lo a indicar clientes e tal. Aí eu indico vários clientes para ele e quando tem essa necessidade de flat, isso eu procuro e ele passa a me ajudar nesse processo aí de recebimento. Nesse processo de recebimento, então, a atuação do William era receber os valores no flat, ele mesmo que recebia, você sabe? Acredito que sim. E ele mesmo entregava em outro endereço, nesse caso dos valores para o senhor Luiz Carlos Alves? Ele que entregou. No caso dos valores que eram destinados ao senhor pelas obras no Peru, para essa campanha no Peru? Pela campanha que eu prestei serviço lá no Peru. Ele entregava para o senhor? Ele entregava para mim. Certo. Esse valor que o senhor mencionou, que... Esse valor de 2 milhões que o senhor disse que a Odebrecht não pagou para o senhor, né? Isso. Era um valor devido pela OAS para o senhor? É. Referente a... Eu fiz dois estudos um estudo sobre a eleição no Rio de Janeiro. Era um estudo profundo que o doutor Léo tinha muito interesse na eleição do Rio de Janeiro porque o doutor Léo queria investir em candidaturas que não fossem do... Vamos chamar assim do... do sistema Sérgio Cabral do sistema Sérgio Cabral referente aos serviços que eu prestei no Peru que a OAS me devia. Aí eu procurei e ele pediu... Aí eu posso estar... 2014 foi um ano muito corrido para mim. Então, acho que quem mandou eu procurar o doutor Pauatite foi o doutor César Filho. O doutor Léo mandou eu procurar o doutor César Filho e o doutor César Filho pergunta se eu posso receber alegando que eles não tinham condições de pagar porque depois dos episódios... É 14 de março? Onde vocês prendem o Nusef? 17 de março. Após os episódios 17 de março eles tinham desativado qualquer coisa que envolvesse dinheiro. Então, eles pedem... Eles dizem que tem um crédito na Aldebrecht se eu podia receber. Então, esse valor era devido pela OAS em função desse estudo que o senhor fez. Qual é a origem dessa dívida? Eu não tenho a menor ideia. Posso fazer suposições e lações... Não, minha dúvida era qual a origem da dívida que o senhor tinha com a OAS. Estou referindo a dívida para o Aldebrecht com a OAS. O senhor disse respondendo as perguntas do juízo que o senhor não conheceu o senhor Pauatite. Nunca vi na vida. que o seu contato nesse contexto dessa dívida dos 2 milhões foi o que o senhor Paulo Mello... Durante três meses. Três contatos. Obrigada, então, senhor Garreta. Não tem mais perguntas. A assistência da acusação teria perguntas? As defesas? Então, a defesa do interrogante. Eu tenho algumas algumas poucas perguntas. Garreta, tem uma acusação... Uma das acusações, a 15ª acusação, que é a primeira que se refere a você no processo, é sobre um pagamento de 973 mil reais de 13 a 17 do 10 de 2014, que isso teria sido pago pelo Aldebrecht a você para, como destinatário final, João Vacari e Partido dos Trabalhadores. Essa acusação é verdadeira? Não. Eu nunca recebi dinheiro. primeiro que já está provado aqui que o sistema de pagamento da Aldebrecht para o PT tinha outros canais que, obviamente, não eram eu. E, segundo, esse recurso que eu recebo é o recurso que me fornece a senha é o Dr. Fernando Migliatio. Então, na minha cabeça, esse recurso tem a ver com o Peru. Não tem a ver nem com a minha conversa com o Paulo Melo e muito menos com o Pituba e muito menos com o João Vacari. Nunca tratei com o Vacari sobre o Pituba nem sobre pagamento através de caixadores de campanha. Em relação a isso envolvendo o Partido dos Trabalhadores, houve alguma entrega de dinheiro ao Aldebrecht e ao AES destinatário como o Partido dos Trabalhadores? Através de mim? Isso. O senhor é operador do Partido dos Trabalhadores porque essa menção na denúncia em algumas ocasiões e nos pedidos de prisão? É que as pessoas criam rótulos. Eu vou só para dar exemplo, o depoimento do Dr. Jorge Barata no termo de delação dele no Brasil, ele me atribui uma relação com o PT. O depoimento dele no Peru, ele diz que eu sou um emissário da mulher do presidente. Então, as pessoas já estou falando de colaboradores, a pessoa fala aquilo que é conveniente na sua colaboração. Isso, estou me referindo a um colaborador. Ainda mais quando faz a denúncia e tenta me colocar num papel que não é meu porque eu primeiro, nem sei se é o caso, mas pela oportunidade, a minha relação com o PT foi uma relação profunda, mas nervosa, porque o PT foi governo de 16 anos. A Marta, a quem eu era ligado, foi ministra duas vezes. Eu nunca fui convidado para dizer sem nenhum cargo no governo. Inclusive, quando a ministra virou, a Marta virou ministra do turismo, foi explícito do senhor Gilberto Carvalho para a ministra que eu não era bem-vindo. Então, eu devo ser a pessoa que um dos poucos que processou o PT, executou o PT e cobrou dívida na justiça. Eu bloqueei o fundo partidário do PT. Então, eu tenho uma relação. Fui prestador de serviço, tenho muitos amigos no PT. Agora, operador do PT, após 2009, eu não tive nenhuma relação de cumplicidade de campanha. Eu cuidava de receber os meus honorários quando eu prestei serviço para o PT, como também prestei para o PMDB e como prestei no Peru. Para o professor juiz e a doutora ter uma ideia, nós não fizemos a campanha da prefeita de Lima porque a prefeita exigiu que a gente não fizesse a campanha de outro cara de direita. Então, eu sou um empresário que me desenvolvi na área de comunicação, que tive uma trajetória assim, não nego, no PT, mas o problema é que eu apanho dos dois jeitos. No PT, as pessoas não me pagam porque eu assumi coisas que pessoas do PT fizeram, o Luiz Carlos, o ex-prefeito de Guarulhos. No Ministério Público, eu sou operador do PT, eu estou apanhando dos dois lados, eu sou responsabilizado duas vezes por coisas diferentes, se eu sou uma coisa, eu sou outra, nunca, mas não sou operador do PT, fiquei preso com o Vacari, ele foi muito solidário comigo, um dos poucos, mas não tenho nenhuma, nunca operei para o PT. Operei campanhas para o PT na fase anterior a 2008, depois que eu me desliguei do PT em 2009, me desliguei da direção do partido e me desfiliei em 2013, nunca mais. O senhor conhece todos os acusados, todos os denunciados? Não. Eu não sei se o senhor prefere que eu diga os nomes, o senhor disse se conhece ou não conhece? Não, eu prefiro dizer o seguinte, as pessoas da Petrobras envolvidas no projeto, eu não conheço ninguém. O Armando, que eu poderia ter conhecido de vista, o conheci na carcerária da Polícia Federal. O próprio Newton, eu o conheci na carcerária da Polícia Federal. Os executivos da Petrobras não conheciam ninguém. Os executivos da Aldebrecht que trocaram o projeto Criutuba não conheciam ninguém. Os executivos da OAS, tanto o Varjan, que eu vim a conhecer depois, quando ele virou presidente da OAS, mas o doutor que depois ontem o Manuel Ribeiro também não conheci. Então, o Poatite não conheci. Os executivos da Aldebrecht que são citados como pessoas, o Zé Nogueira não conheci. André Vital de Gia Cruz. Não, nunca vi na vida. Mário Soares, Alexandre Soares. Conheci na carcerária da Petrobras Federal. Gilson dos Santos, Carlos Alberto Ribeiro de Figueiredo, Wagner Sinheiro. na carceragem. Wagner conheci. Mais alguém? Marice, vou falar das pessoas que podem dar esse tipo de coisa. Marice não conheci, as pessoas do Caxa 2 da OAS conheci, o Matheus e o Hamilton. As outras pessoas posso ter visto, mas nunca tratei com elas. o César Filho conheci bastante, conheci com 21 anos. Ele era estagiário quando, na época do nosso governo, em 2000. O senhor tem conta no exterior? Tem uma conta que eu abri em 2007, quando eu fui, passei uma temporada de férias na Espanha. Tinha 4 mil euros, acho que o dinheiro já se perdeu, mas está na minha declaração de imposto de renda. Nunca tive offshore, nunca tive conta no exterior. Essa conta foi informada quando o senhor... Está no meu imposto de renda desde sempre. Inclusive, eu mantenho para se um dia alguém perguntar, se você está escondendo uma conta, a conta está lá. O dinheiro não deve nem mais existir, eram 3 mil e poucos euros, 3 ou 4 mil euros. Como o senhor tomou conhecimento das planilhas da Odebrecht e da OAS? Foi tendo acesso ao processo? Na denúncia. Se eu não me engano, quando você me levou a denúncia lá no CMP. Um milhão de reais atribuídos para a entrega da OAS para o Luiz Carlos, passou pelas suas mãos? Ficou na sua posse? O senhor tomou conhecimento? Viu? Esteve junto com o William quando isso foi entregue? Eu combinei com o William, dele... Eu forneci o endereço e o nome que o Luiz Carlos me forneceu e combinei com o William entregar. Essas entregas eu chequei com o Luiz Carlos se a pessoa tinha recebido. Porque eu acho que uma das vezes o William foi entregar e não achou o cara. Aí ele me ligou e eu liguei para o Luiz. É possível até nas ligações a gente achar esse dia. No interrogatório do senhor Léo Pinheiro há uma menção de que a sugestão de pagamento ao senhor Luiz Carlos foi sua. Em algumas oportunidades isso é dito durante o interrogatório. Isso corresponde à verdade? Veja bem. as pessoas interpretam o que quiser. Eu relatei para ele que o Luiz Carlos estava indo embora e ia organizar a vida dele. Se ele deduz que essa informação é um pedido de ajuda ele pode deduzir mas eu não formulei pedido. Eu desconhecia nesse momento a existência do projeto de Pituba que não era não estava no meu radar profissional esse assunto. no dia do jantar eu digo para o Luiz ele está te oferecendo mas não está pedindo nada não está vinculando a você atuar no negócio de Pituba. Eu não